Olá pessoal, eu sou Paulo Alberto do Aproxime-se e eu estou aqui para participar, fui desafiado na realidade a participar do quadro Som Inverso, onde eu tenho que escolher uma música minha e relacionar com a palavra. Então se está preparado, bíblia na mão e vamos mergulhar nisso aí. Mas claro, antes de começar, se inscreva no canal. Já se inscreveu? Então vamos lá! E no Som Inverso eu escolhi uma canção do meu álbum ao meu pai, aqui pela Sony Music Brasil, que se chama Creio em Ti, é uma composição da Tamiris Garcia. E pega a bíblia aí e abre no livro de Jó, no capítulo 23, dos versículos 13 ao 17, que diz Mas ele é ele. Quem poderá fazer alguma oposição? Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso, fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Esse versículo, quem poderá fazer alguma oposição? A sua soberana vontade. Se você ouve a faixa Creio em Ti, de Tamiris Garcia, nós vemos a história de Jó relatada. E ela fala que eu creio em Ti, eu creio nas Tuas promessas, creio na Tua fidelidade e descanso na Tua palavra. Naquela noite, como a Tamiris conta, que estava meditando no livro de Jó, quando ela foi constrangida pela grandiosidade, pela soberania de Deus, ela começou a relatar isso através dessa canção. E é muito evidente quando a gente lê aqui, principalmente Jó 23, 13. Ele é ele e quem poderá lhe fazer oposição? O que eu gosto nessa canção em que tem ministrado o coração, eu tenho uma história muito forte com ela. A minha esposa, na segunda gestação, iniciou a gestação gemelar, ou seja, nós tínhamos dois sacos gestacionais. Um não tinha embrião, o outro que tinha um embrião, o coração não batia. E nós conhecíamos essa composição de Tamiris Garcia. E quando a gente recebeu o laudo, naquele momento, eu tenho esse laudo até hoje, dizendo que não havia gestação, que fosse adiante ali, que não tinha probabilidade, que era para procurarmos obstetra, para ver o que nós iríamos fazer. Eu entrei no carro e falei, a palavra que o Senhor tem ao nosso respeito. É uma palavra de vida e não de morte. Então, a gente ficou sete dias esperando, crendo, o exame ia refazer, pedimos sete dias, a gente conseguiu marcar, fazer uma nova ultrassonografia. E nesse tempo, nós ficamos declarando isso. Quem poderá fazer alguma oposição, se ele faz o que quer, quando bem deseja? Sendo assim, se cumprirá o que disse sobre mim. E eu descanso na promessa. Mas, diante dele, eu fico apavorado, eu fico estremecido, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus todo poderoso. E eu creio nele. Então, nós declarávamos isso incessantemente, crendo que aquela gestação que o médico tinha colocado um ponto final, pela ausência de batimento cardíaco, ela, com certeza, não seria interrompida ali, porque o meu Deus é o Deus de vida. E a palavra que ele tinha liberado sobre a minha casa, desde o momento do altar, que nós celebramos a nossa união, é uma palavra de vida, é uma palavra de vida, vida física, vida espiritual. A gente estava para viver a plenitude do Senhor. Sete dias depois, nove dias depois, eu não lembro muito bem, foi refeito o exame e o coração da minha filha, Helena, que vai fazer cinco anos em outubro, estava batendo. Então, o Senhor trouxe ela de volta, debaixo de uma declaração da palavra dele, da vida dele. Então, creio em ti, fala sobre isso. Eu me senti muito honrado em ser desafiado a poder incentivar você, primeiro, a ler mais a Bíblia, a mergulhar na palavra do Senhor e ouvir a música crente para poder entender essa mensagem. Então, Jó 23, 13 ao 17, faça a sua meditação, o seu devocional e compartilhe aqui aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Tá bom? E se eu fui desafiado, você também vai ser desafiado nesse momento. Sabe por quê? Se você já ouviu essa canção ou já assistiu o clipe, conhece essa mensagem encantada, eu desafio você a escolher um versículo que tenha a ver com esse tema, um versículo compatível a essa canção, a essa mensagem, e compartilhe aqui nos comentários, porque eu quero enriquecer o meu conhecimento da palavra e você pode me ajudar e a gente pode trocar, com certeza, várias referências bíblicas para a gente poder crescer em fé, porque uma mente cheia da palavra, com certeza, o diabo não pode tocar. Então, me abençoa aí, coloca as referências daquilo que você entende que tem a ver com essa canção, com essa minha canção, com a participação da Tamires Garcia, que eu quero ser edificado através da sua vida. Vou ficar esperando. E eu vou mesmo, hein? Até lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!